Tá bem, Brasil, outra vez pela direita. Saúde do Mazinho. Beberto, linda devolução. Tá bem, Brasil. Romário na área. Olha o cruzamento pra Romário. Brasil é da Noriega. O gol está na frente apenas. Mas que jogada do Mazinho. Mazinho foi um dos jogadores mais importantes na Copa de 94. Se fala muito pouco, né? Se destaca muito Romário e Beberto, que realmente foram os jogadores que definiram mais os jogos. Mas o Mazinho, ali no meio-campo, foi o jogador lá. Que era a organização toda. Começou de lateral, depois virou volante na Copa do Mundo junto com o Zinho. Os quatro homens do campo pra deixar o Beberto e o Romário livre, né? Faz, Beberto! Faz, Beberto! Faz! Foi certamente um dos responsáveis pela manutenção do equilíbrio e o conceito de jogo que aquela seleção tinha. Jogou pra caramba na Copa do Mundo. Talento, tocava a bola, sabia marcar. Além de marcar bem, ele era precioso também com a bola nos pés, né? Chamava a bola de tu. Não, minha senhora, era tu. Categoria. De novo a bola lá no meio. Bonito lance do Mazinho. Técnico e disciplinado, suave e viril, Mazinho representa o encontro do futebol moderno com as raízes do Brasil profundo. Mundo, responsável por embalar o jogo coletivo da seleção do Tetra, pai de dois jogadores... ...é um campeão tamanho família. Pela esquerda agora quem vai é o Vasco da Gama. Olha lá, na esquerda. Roberto lança e Mazinho cruza. Romário perde o gol que artilheiro não pode perder. De ofício. E aí adaptaram ele no meio. Como o Nilton Santos. Nilton era lateral esquerdo. Vem pra quarto zagueiro. Um jogador de uma resistência enorme. Uma passadinha curta, mas chegava na frente de todo mundo. Era um jogador de muita qualidade, com bola parada também, sabia cobrar faltas. Sabia marcar, porque era marcador de origem, mas com a bola no pé ele sabia jogar. Uma outra coisa, ele era ambidestro. Você não sabia se era destro ou ele era canhoto. Porque ele trabalhava a bola com a mesma facilidade com as duas pernas. Bom, o Manzinho era um jogador trabalhador, mas que técnicamente também... ...complicava demasiado. Os caras me chamavam de mascarado porque eu andava muito com os peitos para fora. A primeira era a minha forma de andar. E aí correr não é a mesma coisa. Eu estou sempre com a cabeça para cima. Sempre com a cabeça que eu não olho para a bola. Tinha um que dizia para mim, pô, tu dá um desprezo na bola danada. Eu digo, por quê? Porque tu nunca olha para ela. Eu digo, mas eu sei, a minha coordenação, a minha visão, eu estou vendo que ela está aqui. Auxiliou a paixão infantil com a maturidade profissional para viver do futebol sem se afastar das origens. Até hoje, meus amigos já estão de Paraíba. E eu, contentíssimo. Porque eu não posso negar minhas origens. Eu sou paraibano, sou santarritense. E a minha vida se... ...que foi minha viagem de João Pessoa para o Rio. Para fazer um teste no Vasco e uma pessoa que eu sou muito agradecida. O Marzinho chegou e tinha uma paixão, assim, pela avó. Sentia muita falta da avó. E veio um recesso de carnaval e os que moravam mais longe ficariam no Rio. E eu digo, pô, tu tá maluco? Como eu vou ficar aqui? Tenho namoradinha lá na Paraíba, tinha meus amigos, minha família toda aí, uma saudade danada. E aí ele falou, não, professor, eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui, eu tô com saudade da minha avó. Mas ele sabia, eu sabia que tinha algo diferente em mim e por isso que ele não me deixou partir. E ele falou, se eu deixasse você naquele momento e voltava para ele, tu não voltava mais pra cá. E eu digo, tu tem razão. E outro dia ele me ligou e agradeceu. O time do Vasco, bicampeão carioca de 87 e 88, é inesquecível. Toma do Júlio César, olha o contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado, tá na área, no capricho, cruzou. Roberto no peito, girou, voltou, tinta, bateu! Desparque, tocou pro Cocada, cheio de gás o Cocada. Vai ele, vai o Cocada, Romário tá na área. Edinho tá em cima, o Cocada bateu! Gol! 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 Outras conquistas inéditas vieram. A começar pela Copa América de 1989. O primeiro título oficial conquistado pela seleção dentro do Maracanã. E ir participando desse gol do título que, pra mim, foi uma coisa maravilhosa, né? Para o Romário! Perpeto, com o vasinho, cruzamento na medida, Romário! Brasil, a festa é sua, torcedor brasileiro! 39 anos depois da final de 50, o Brasil pode explodir no grito, é campeão, é campeão! Já vai aparecer Mazinho. Ao lado de Bebeto, agora pelo Vasco, Mazinho ainda tinha pela frente a decisão do Campeonato Brasileiro de 1989. Olha o cruzamento, a chance! E aí foi esse grande momento que teve o Vasco, depois de tanto tempo, conseguir esse campeonato brasileiro com o gol de Sorato. Sorato mete a cabeça! Cruzando bolas e fronteiras, Mazinho chegou à Itália em 1990. Mas voltou pro Brasil em busca de outra conquista inédita. O Palmeiras estava há 16 anos sem conquistar títulos. Quando a gente perdeu o primeiro jogo, gol do Viola, que o Viola ficou imitando um porco. E a gente... Foi uma brincadeira, com todo o respeito ao Palmeiras, mas todo mundo estava procurando o porco, e o porco estava lá dentro da rede. Acho que não tem nada perdido ainda. Acredito que a gente vai, no segundo jogo, conseguir dar tudo, procurando realmente jogar o nosso futebol, e nós temos que conseguir ver esse jogo. E chegou no segundo jogo e a gente ganhou 3 a 0. E fomos pra prórroga e ganhamos outro 1 a 0. Mazinho responde pelo Palmeiras. Vale o perigo, atenção, passou pro segundo... GOOOOOOOL!!! Do Palmeiras! Protege, fica com a bola, tá saindo, atenção, olha aí, de mundo, opa, pênalti! Partiu o Evair, o Wilson tá no gol, Evair, GOOOOOOOL!!! O Palmeiras é campeão paulista de... Em dois anos de Palmeiras foram dois campeonatos paulistas e dois brasileiros. Na Libertadores de 94, a atuação de Mazinho contra o Boca Juniors valeu a convocação pra Copa. A gente já teve uma experiência muito complicada de 90. Então foi um mundial que a gente sentindo a responsabilidade da cobrança do público, que tava acostumado que seria tetracampeão também o Ayrton Senna. Então foi um momento que todo mundo deu as mãos. Todos os partidos a gente entrava de mãos dadas. De mãos dadas, como já nos acostumamos. A corrente pra frente travou com as más atuações de Raí nos primeiros jogos. Elo forte entre a defesa e o ataque, Mazinho saiu do banco para fazer a engrenagem funcionar. Talvez pela rapidez de toque, pela movimentação maior, pelas viradas de bola, de alimentar bastante o ataque também. Um dos segredos da vitória da Copa de 94 foi exatamente essa. Uma dobradinha de Jorginho com Mazinho que nenhum time no mundo tinha. Nunca ninguém pensou em ter dois laterais. Bajo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra campeão mundial de futebol. O Brasil, 24 anos depois, é tetra campeão mundial de futebol. Brasil, Brasil, Brasil! Mas foi um mundial brilhante, foi um mundial que realmente o grupo que a gente tinha, independente se o jogo era bonito ou não era bonito, mas era um time vencedor. E foi um time vencedor. Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil! É o Brasil! Isso como o de Ricardo Rocha, depois de ser campeão do mundo, fala pra gente. Cara, é que se você prestar atenção, olha só. Quantos jogadores no mundo, jogadores de futebol, tem? E quantos são campeão do mundo? Cara, a gente é zero, 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 vírgula um, cara. Olha só. É tetra campeão mundial de futebol. Depois da Copa de 94, jogou duas temporadas no Valencia e mais três no Celta de Vigo. A dupla nacionalidade representa bem a vida de Mazinho no futebol. Seus dois filhos cresceram na Europa. Tiago joga no Bayern de Munique e na seleção espanhola. Rafael é campeão olímpico pela seleção brasileira e foi formado nas categorias de base do Barcelona. Hoje aqui a participação é Tiago, Rafa e eu. Somos três que somos empresários, somos donos dessa empresa. E que a gente incorpora tudo o que é a parte de advogado, a parte de scouters, a parte dos vídeos, a parte de redes sociais. A gente conseguiu chegar no nível mais alto do futebol mundial, vamos dizer assim, de grandes clubes, de seleção. Como nos tempos de lateral, Mazinho impressiona pela capacidade de ser moderno e conservador ao mesmo tempo. Vai longe, desbrava o mundo e volta ao mesmo lugar. Onde sua função é proteger o coletivo, a identidade e as raízes. Se você tem um dom de jogar futebol, aproveita da melhor maneira possível. Se dedique. Essa é minha vida, essa é a situação e vivo dela até hoje.